Acabou? Voltaram dois minutos Danilo Dois minutos Sim Um minuto O que aconteceu? Fechou a cápsula Fechou Preparem-se para que... Atenção, tripulação Os sete interceptaram comunicações do Xero para a Doutora Sua O sistema de rapaznal tem imaginário Deve atingir a massa crítica antes do que esperávamos Se não impedirmos ele agora Toda a vida na ilha será destruída Liderando a missão Temos a melhor capitã de Mack da realidade Ela ficará nos controles Vocês e equipe ficarão com as armas O comando é seu Paradigma Atenção equipe de armas Hoje vamos pôr um fim à ordem imaginária De uma vez por todas Nosso alvo é o policial O sistema de armas deles Equipe terrestre, estados Equipe terrestre à esquerda Até você chegar Já vamos ter vários escudos Olha lá ele lá Prisioneiro né Sim, sim A frequência de lançamento Eva Geo, tá? Se tem quatro O que ela tá no ponto? A porra A porra O que ela tá no ponto? É um monte de equipamento É um evento que tá tendo Caique fica doido né? Caique que não joga Danilo fica mais doido de nós E aí Danilo? O cara que não joga é o que mais fica empenhado Estressa as pedras aí Não tem nada, 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 não tem nada É isso aí? Oi? Oi, vai partar, Danilo Danilo deve estar tudo? Danilo Danilo, não tem nada Danilo está abismado O Danilo está bobo de ver, né Danilo? O Danilo não vai vir aqui hoje não, comprou uma coca Ouviu Danilo? O Danilo perguntou se você não vai vir aqui hoje não, comprou uma coca Uma coca com gripe Não temos muito tempo para a gente ir colizando Abra o caminho, eu levo a gente Olha que legal, né Danilo? Achei que tivesse tudo sob controle Sim, sim, a gente vai resolver tudo Assim que descobrimos como A gente resolve Tem que destruir e exportar Olha que legal Olha que legal Olha o tanque, não tem nem chance, né Danilo? Ele começou ali ó Olha que legal Olha que legal Meu, você é louco Usa um raio laser, é mais rápido O Danilo vai acabar um mapa É mais rápido, é uma só Aperte rápido! X, X! Aperta o X, Benício! Que louco, mano! É doido! Ixi! É, mas a que mais teve foi o tanque nessa temporada, né? Ele tá pegando, Daniel! Não tá dando conta, não! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Que louco! Na escuta! Caímos! Todos os sistemas danificados! Não vamos conseguir sair daqui sem reparos! Relaxa! Meu parceiro resolve! Só hora de brilhar, parça! É! É! Olha! Olha! Ah, ele vai beber? Será? Vai! Carro! Carregar sistema de recuperação de emergência! Ah, que da hora, mano! Aperta o X, o X, Benício! Cinco,scale! Não vai acredito que deu certo! Embadanado é o Fiar! E olha, que da hora! Certo! Ah, cara! Vamos lá, olha lá, o Portal! Olha lá, olha, olha. Olha que tá pirando, velho. Olha lá, olha lá, o porta-aula é o principal, né? Se eu vim para ele também. Tem um tanque aqui embaixo. Estamos a caminho. É que tá pirando, velho. Nossa! Nossa! Olha lá embaixo, olha. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Todas as forças inimigas foram eliminadas. É a nossa chance. Guarda, golpe de lâmina. Ó. Aqui. Vamos, vamos. Espera aí. Oh, mano. Ai, meu Deus do céu. Muiu. Tá me ouvindo? Alguém ferido? Anda, anda de pé, vamos lá Acho que a gente não... Olha o chatolinho, mano Fala que da hora, mano Bora Tá pra atirar, mano Eita, a gente não morre não, né? Não, não tem que sair não Ela não faz perder, gente Mano, que da hora, cara Sério, louco Olha o homem aí, velho Deixa forte, hein? Vamos lá Cuidado Meu, aqui não ganhou, cara, olha Que bonito, cara, isso aí Olha a bola aí, velho Mano Olha Olha o varulho, meu amigo Tô vindo Puta, é ele mesmo, hein Acabou de confirmar Nossa, cara Ai, não dá pra andar pra frente Você não sabe quanto Eu finalmente vou poder terminar Ei, não dá pra andar Você não precisa fazer isso Ai, cê Ai, cê Ai Meu Deus Matou a mulher, mano Nossa, que louco, hein Danilo O cara sabe instigar, hein Agora que Danilo vai acabar Correcia o salário dele Essa é a nossa melhor chance de achar ele Vamos lá É bom com você agora Não temos muito tempo Os cristais vão detonar Destrua eles Acho que a gente vai pra cima Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ah, tá Será que é em cima? O outro derrubado está quase no limite Tá passando aí pra cima É isso Conseguimos Ah, mas vai estar na mão do robozão Olha que da hora, cara Eu acho muito disso Olha isso Olha, olha Onde é que é que você fez? Não pode, hein? Não, depois tinha a noite Para não poder Olha, olha Olha, olha 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 Quem é isso? Quem é o seu pãobeiro? Ah, só isso, mano? Ah, geralmente é pouquinho mesmo Mas foi louco, não foi não? É, então esse aqui do Joris aí é de passo então, hein? Também acho Bonito, bonito demais